O vento varreu você Bem longe nem deu pra ver Escuta o que eu tenho pra dizer Tudo nessa manhã tem cheiro de temporal Decolo pra ser um vendaval Tempo pra te ensinar que o tempo pode parar Do jeito que faz quem sabe amar Brisa que traz você em paz Quero ver descer Nuvem que cobre o céu vai chover Tanta água pra vencer Todo amor pra merecer Tanta água pra saudar Todo amor pra te encantar Vento varreu você Bem longe nem deu pra ver Escuta o que eu tenho pra dizer Tudo nessa manhã tem cheiro de temporal Decolo pra ser um vendaval Tempo pra te ensinar que o tempo pode parar Do jeito que faz quem sabe amar Brisa que traz você em paz Quero ver descer Nuvem que cobre o céu vai chover Tanta água pra ser um vendaval Tanta água pra vencer Todo amor pra merecer Todo amor pra merecer Tanta água pra saudar Todo amor pra te encantar Tanta água pra curar Tanta água pra curar Todo amor pra curar Todo amor pra curar Todo amor pra te entregar Tanta água pra curar E a na 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 Legenda Adriana Zanotto